Com a crise financeira, muitas pessoas estão tendo que usar a criatividade, atuar em outras áreas ou mesmo se aprimorar no seu trabalho em busca de uma renda extra. Luciana é um exemplo. A consultora imobiliária agora ataca de cozinheira. Começou há pouco tempo, está no ramo apenas três meses. Mas o número de clientes vem só aumentando. A agora micro empresária também já tem o que comemorar. Como eu tinha tempo de começar um novo ramo e estava precisando agregar valores à minha despesa, eu disse, não, vou começar a fazer algo que eu gosto, que é vender comida saudável. Aí eu comecei fazendo para mim, sempre fazia para mim umas porções de batata doce com frango, só que eu fazia uma quantidade que sempre sobrava. Aí as pessoas eu levava para a academia e as pessoas me pediam, ah, Luciana é tão bom o tempero. São bolinhos de batata doce, de frango, carne e atum, assados e com ingredientes saudáveis. Chia, gergelinha, aveia e recentemente vem investindo também na produção de bolos, de banana e iogurte. Era uma cobrança dos clientes que fosse feito algo doce. Comecei a fazer uns bolos saudáveis com iogurte, com açúcar mascavo, sempre na linha saudável, porque é o que eu gosto. E assim, eu acho que o Brasil e as pessoas hoje tendem a ter mais saúde, tendem a procurar mais coisas saudáveis. Tudo é bem organizado. A lista de entregas, os produtos são pesados. Com isso, ela conseguiu melhorar a renda, trabalhando em casa. Tu tem milhões de locais que tem um serviço que tem um produto parecido, ou igual, ou melhor. Mas assim, se tu tiver um diferencial de marketing, de propaganda, de qualidade, e assim, eu faço tudo com capricho, eu boto um lacinho, eu... Tem dia que eu durmo meia-noite, três horas da manhã, fazendo tudo caprichado, não dá certo um e faço outro. Mas assim, eu sempre quero que meu cliente seja satisfeito. Caroline é outro bom exemplo que ficar só parado, reclamando da falta de dinheiro, não ajuda em nada. A coach e empreendedora digital traçou um plano de vida. Queria chegar aos 40 anos trabalhando de forma independente e ser bem-sucedida. Ela que trabalhou durante muitos anos como executiva de marketing e vendas, conseguiu. Qualquer profissional ou qualquer área de negócio, se você tem clientes, você precisa estar na internet. Se você quer clientes, por quê? Porque não importa o seu tipo de negócio, se você está vendendo serviço, ou se você está vendendo cerveja, ou se você está vendendo roupa. É só você conhecer um pouco dos hábitos do seu cliente e ver que ele se diverte pela internet, que ele se informa pela internet. Então, nada mais é do que um ponto de contato como outro qualquer. Periscope, Snapchat, Instagram, YouTube, programa online, os cursos, palestras, conferências, são ministrados pela internet. Desde o começo foi um sucesso. A primeira experiência foi em 2014. E o público que acompanhou o trabalho pela internet foi de 20 mil pessoas. No meu programa online, Empreenda-se, que é um grupo de coaching e mentoria, algumas pessoas de fora do Brasil, da Holanda, dos Estados Unidos, estão lá. São brasileiros que estão lá. Mas, se não existir a barreira da língua, eu posso atender pessoas de qualquer lugar do mundo. E tem muito brasileiro, muito português, também tem muitos seguidores de Portugal. A situação não está nada fácil. Pesquisa realizada pelo IBGE apontou que o desempenho do comércio varejista, por exemplo, um dos tradicionalmente mais fortes do país, não é nada bom. O volume de vendas no Brasil tem repetidas quedas. A média neste ano, em relação ao mesmo período, no ano passado, foi de 1,5%. É bom ter alternativas. A Luciana e a Caroline são grandes exemplos.